Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com a família Araújo. Pessoal, estamos aqui no shopping, né? Passarinha, celular. E as meninas querem muito fazer o que? Vocês querem fazer o que? Slime. Ah, elas viram uma lojinha pessoal de slime e elas querem fazer. Aí eu vou gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Não se esqueça de deixar aqui o seu like e se inscrever no canal, gente. Então vamos lá fazer slime. Eita, Sarinha. Mãe, filma pro canal, né? Pô, do canal Sara de Araújo. E olha o papai que pegou a ferrofa. Segura aqui. Pois é, tem uma mosca aqui, pessoal, que pelo amor do meu. Vai, ó. Estamos aqui tomando um sorvetinho, né? Pra poder... Ih, falei slime. É. Ela, tu não quer não, Eló, sorvetinho? Tô, tô. Tá muito bom. Tô, tu não comeu, não. Pois é, né? É que me lhe chique. Então, pessoal, daqui a pouco eu vou gravar pra vocês. Ela fazendo slime, tá? E agora, Eló, vamos lá. Fazer slime! Sim, 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 sim. Gente. Bora lá. E essa força aqui no meio. A minha slime vai ser rosa e do Sara também. Então, nossa slime vai ser igual. Ih, é. É bonito, irmão. Olha, ali, ó, pessoal, slime, ó. Legal. Ó a oficina de slime, Eló. Que legal. Como é que você está? A gente está com... A gente está falando de 25 horas. É. O que é que o químio? O que é que o químio? O químio é que o químio tá com o químio. O químio é que o químio é que o químio é pra fazer. O químio é assim. O químio é que dá pra fazer com o químio. Dá pra fazer com o químio. O químio é que ele tem o químio e o químio. Ah, e pra fazer isso mesmo? Isso. A próxima e qual? o kit pra fazer em casa que tem tudo é bem fácil de fazer não, o kit é pra levar pra casa essa aqui é de 2 minutos material mas ela é um pouquinho menor e tem as prontas que são as dividentes a gente tem que fazer a Fluffy é com um EVA é só a nossa e a gente vai transparente e tem a cola branca é... a cola branca a cola branca a cola branca cola branca a cola branca a cola branca a cola branca tem aquela super vida do Amin gente gente vai fazer a kikô e lá rosa e é tá olha o que eu achei é suprisinho é o 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 a rosa vai fazer a tua kikô faz a tua kikô mas cuidado vai fazer a tua slime kikô e rosa rosa também rrrrr Vou encerrar o bebê aqui. Mas ela só... Ela já fez, já. Ela vai ajudar. Eita, a história é transparente. Pode, pode mexer. Mas essa rosa também é tua? Rosa também, né? Pode mexer. Devagarzinho, tá? Para não desfusar a sua roupa. Tá bom essa rosa? Ou quer mais escuro? Tá bom. Vocês querem, querida? Quero. Quero? Eu quero. Devagarzinho, para não desfusar a roupa, tá? Ah, tô com a brilhante. Mais um pouquinho. Mas pelo menos... Que tal? Quero mais escuro aqui. Mais escurozinho. Aqui. Aqui. Cadê mais? Cadê? Cadê? Cadê o meu? Oi, cadê? Cadê o meu? Olha, eu me lembro. Meu queim direito. Mestre e Mestre. Ah, calhar, que bonitinho. Teste de onde? Vai mexer aí. Vai mexer aí. Tá quase. É porque o branco apaga mais rápido do que era nesse país. Olha, ele sai. Não, bonita, né? Quer ajuda? Quer? Olha a senhora, Ló. Ah, também. É quando terminar. Oi? Não sei. Ah, também, Carol. Tu sabe ativar na mesa? Tu tá? Isso, uma mesa. Ah, tá arrumando a mesa. Oi? Tá arrumando a mesa? Pega agora não. O que eu ia fazer pra tu, tá? Porque senão tu vai sujar minha roupinha, tá bom? Tá bom? Tá boa? Vai mexendo. Vai mexendo, mãe, tá? Vai mexendo. Vai mexendo na mesa. Vai mexendo. Vai mexendo. Vai mexendo. Olha a mesa, tá bom? Olha a mesa, tá bom? É, né? Vai mexendo. É. 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 é a tua cola branca é né mas parece aqui então que massa como já está lá mexer né eu comecei para ficar slime eu acerto mas vocês fazem com que atribulador? o ar normal vocês compram um bicarbonato a gente usa bicarbonato com água vai mexendo aí ela vai sabendo vai mexer espera que eu já viajo dá certo tá bom quando eu fazer dá certo a dela deixa majorinha ou deixa molinha? não molinha também? é é olha lá a gordura não vai poder esticar pronto peraí que esse dia já limpa teu corpo tá pode mexer? pode 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 melar não tem problema não vai melar olha onde será? agora você tem que mexer como eu estava mexendo porque assim você tem que ativar você tem que ativar mexe com os dedinhos tem que ser devagar se você puxar de uma vez é na verdade qualquer um até as moles se puxar de uma vez ela toma olha aí olha a bela estica abastando a bela também tem a bela também tem mole a bela a bela ai nossa vai ser devagar eu acho que o como vocês só fazem com bicarbonato fica dura de vocês é? fica dura de vocês é? fica dura de vocês é? é porque a gente no caso o ativador da gente vem pronto né? a dona daqui é de Recife mas ela dilui com água mas é muito bom o ativador o ativador a gente vende só o ativador é o que mais a gente vende tem gente que compra dura muito o ativador da gente ah não deu fácil dá certo mas a gente vai cair não dá não? tu tem que ensinar ele mulher eu já tentei então tá bom aqui fica tu gostou? a gente usa bem pouquinho ó dura muito o ativador estourou ó espera aí vai dar certo olha lá tu estica aí tem que ter calma para ele descer é bem fácil tem uma função olha dela conseguiu? pronto aí tu estica estoura lá isso ai me ajudando a deixar a agulha um efeito deixa eu ver se tem a agulha pronto fizeram pessoal olha só pessoal fizeram a slime ó todas as duas não foi a sorinha já meteu um na parede foi tá ó já fizeram já né é? 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 olha a sara com foia parece mais brútil é? 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 bom pessoal chegamos em casa a sara tá ali lendo ó a vovó ali ó e a Elola tá aqui desenhando e eu tô dando comida a Elola é? hoje é carro não é galinha hoje é carro é? então pessoal espero que vocês tenham gostado deixa o seu like se inscreve no canal um beijo e Deus abençoe a cada um de vocês gente olha só o que a Elola fez da chapa ficou parecido né? ficou parecido né? ficou parecido né?